Queres ir para onde? Onde é que vai aparecer o rei do avião? Kumbaya! Olha que boa! Olha... Eu acho que devíamos ir... A capacidade. Eu acho que devíamos ir para aqui. Estás a ver onde é? E se calhar não tem muita gente. Eles estão a saltar tudo já. Eu vou cair mesmo em cima. Aí, prepara-te. A gente vai estacar as dente de água. Salta! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aqui, gássio meu. Eu tenho já aqui contacto. Nada de armas, meu. Peraí, não está vindo. Hum, aqui mesmo... Onde está? Onde está? Onde está atuando? E tem aqui um gajo aqui perto. É o teu putido, só tu espera. O gajo anda lá em baixo. Eu não posso. Eu estou escondido, eu sei que tu está aqui no gajo. Está a ver se tu vinhas ter comigo, mas tu estás muito a longe. Está ali um cabrão. Estás a matá-lo ou estás a levar-lo? Estás lá a ser atardes. Estão os dois juntos. Isso é sempre mau porque tu estás sozinho. E eu sei que está aqui um gajo. Estava à espera que ele subisse as escadas. Estou atrás de uma cena. E o gajo ia buscar a mira que está daquele lado e... Está aqui cala-te, cala-te. Seseto se desmorte. E nós não temos nada. O que vai fazer é bora Estas aí grandes todas as escadas. O gajo está surto a sair de alguns dias. Therefore, estamos falamos de problema. Ah, para isto. Ah, que caralho. Foda-se. Não acham que tem as casinhas, meu? Não. Ah, pois, não é bom. Foda-se. Alô? Boa noite. . 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 E aí 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 Amém. 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 Obrigado. Obrigado. Obrigado.